Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Escutar, partilhar e viver com dignidade. Poucas situações humanas são mais constrangedoras do que tentar dar explicações para atitudes inexplicáveis. No longo relato da primeira leitura que ouvimos na festa da Imaculada Conceição, está o fato de um homem literalmente pego de calças curtas, ou como se diz de outra forma, com a boca na botija. Adão e Eva, que tiveram todas as oportunidades para se dar bem na vida, resolveram andar por outros caminhos, recusando as propostas de vida com dignidade que lhe foram oferecidas por Deus. E a pessoa que, ao contrário deles, melhor soube viver e caminhar à sombra da casa de Deus, foi Maria, a mãe de Jesus. Ela acolheu confiante os planos divinos a seu respeito e declarou sem titubear, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Enquanto Adão e Eva rejeitaram caminhar com Deus, Maria caminhou com ele, dando o seu sim. Os primeiros disseram não. Maria desatou o nó que Eva tinha feito. Na primeira situação, a humanidade caminhou para o sofrimento e a morte. Em Maria, todos caminhamos para a vida plena. Em resumo, apesar da fragilidade de Maria e da insignificância do vilarejo de Nazaré, nela Deus se faz presente de forma definitiva para a salvação de todos. Maria ensina para cada pessoa que a disponibilidade é uma atitude decisiva quando se trata de escolher o caminho por onde trilhamos a vida. Este é o sentido da celebração da Imaculada Conceição de Maria, neste dia 8 de dezembro. Todos somos chamados a nos abandonar em Deus. É isto que também rezamos na primeira oração da missa deste dia. Ó Deus, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparastes para o vosso Filho uma habitação digna e a preservastes de toda mancha do pecado em previsão da morte salvadora de Cristo. Concedem-nos também a nós chegar até vós purificados de toda a nossa culpa pela materna intercessão de Maria. Que Maria Imaculada Conceição, Mãe de Deus e Nossa, nos ajude a acolher os planos divinos para nós e para o mundo. e nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.